E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar de Banheiro e Tayo Matsumoto. Qual é a relação entre esses dois temas? Tayo Matsumoto é um autor de mangá que particularmente eu gosto muito, muito, muito. Acho que eu tenho tudo, praticamente tudo, que foi lançado dele assim. E lendo os mangás dele eu fiquei encasquetado com uma situação que é bem recorrente. O espaço do banheiro, o uso do banheiro, que algumas personagens vão, entram em momentos de extrema, como que eu posso dizer, fragilidade ou insegurança, né? Tem uma parte no Tekon Kinkrit, que é um mangá de aventura e porrada que ele tem assim, que a história são dois irmãos órfãos, né, que vivem numa cidade bem doida assim, com uma estrutura bem rígida, bem sólida. E eles são meio que protetores, de certa forma, da cidade quando vem um cara estrangeiro que quer destruir uma parte da cidade pra construir um parque temático e eles não deixam coisa e tal. E esse cara contrata uns mercenários meio alienígenas que voam, tem super força, pra acabar com os dois, né? Que é o preto e o branco, o Kuro e o Shiro. E aí eles vão e tal, e aí chega o momento que eles se encontram, os irmãos com os alienígenas. Os alienígenas são muito mais fortes que eles, principalmente o Kuro, que tem uma aura de super proteção do irmão mais novo, o Shiro. Então o Kuro toma muita porrada, mas muita porrada, e ele fica assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo. Ninguém nunca me causou isso igual esses caras tão me causando. E aí no momento de fuga, ele pega o Shiro e começa a correr, eles entram dentro do banheiro, fecham a cabininha e ficam ali esperando e coisa do tipo. Naquele momento bem, como que eu posso dizer, íntimo, mas não é bem uma intimidade, e sim é uma fragilidade, né? Já que o Kuro tá naquela situação de que ele não sabe o que tá acontecendo, ele tá enfrentando um tipo de inimigo muito além do que ele já é acostumado a enfrentar. Até que encontra e tudo mais. É uma cena bem clássica, assim, filme esterruza bastante do assassino ir atrás da pessoa. Então a pessoa não ter pra onde correr tem que entrar no banheiro. É, numa cabine, naquele intuito de tentar conseguir escapar, né? O Kuro e o Shiro conseguem escapar lá. E outra situação também é no mangá Ping Pong. Essa é uma parte bem legal, assim, bem interessante do uso do banheiro, porque o Ping Pong é um mangá que não tem fantasia. É bem realista, assim, é só Ping Pong, os caras jogam Ping Pong e tal, torneio, pipipopó, e é isso. Tem um cara que é o Kazama, ele estuda, ele treina num colégio de renome, e é um campeonato final. Então tá os maiores jogadores de Ping Pong ali, e toda vez que, antes dele jogar, ele fica dentro do banheiro. Ele entra dentro de uma cabine só ele, ele fica parado, estático, pensando, esperando num misto de ansiedade, mas num misto também de fragilidade, de nervosismo. Ele que é a promessa do time, ele que é a promessa dos estudantes dessa escola, ele fica ali num momento que é só dele. De completa, como que eu posso dizer, fragilidade, né? É até íntimo. A gente, leitor, vê aquele personagem que ele é turrão, ele é um personagem muito turrão, ele é muito foda, ele é um jogador muito foda de Ping Pong. Consequentemente, ele é a promessa, ele é o maior nome dessa escola onde ele estuda. E ele fica ali, a partir dele, ele vai jogar contra um cara foda, acho que ele joga contra o Smile. É, contra o Smile, ele fica dentro desse banheiro pensando, pensando, pensando. Tem uma parte que um ex-colega dele da mesma escola conversa com ele e fala, eu entendo por que você tá aí dentro. E tem um diálogo, assim, só entre eles dois. O Kazama dentro da cabine, fechado, ele só naquele espaço interno e o outro cara conversando com ele. Esse cara saiu da escola, se aposentou a jogar Ping Pong, mas ele sabe, ele fala, Kazama, agora eu entendo por que você faz isso. Em outro caso, é no Mangagogo Monster que tem o Yuki e o Makoto, se eu não me engano. O Yuki acredita que tem monstros, tem seres de outra realidade no quarto andar da escola. O Makoto é um aluno que foi transferido pra lá, se eu não me engano, e ele começa a ter uma amizade. E aí tem uma parte no Mangagogo, que ela é bem sutil, mas por que, qual o motivo de ter aquela cena? É o que deixou com a pulguinha atrás da orelha. Que o faxineiro, se eu não me engano, ele tá conversando sobre os garotos quererem um espaço de paz, algo do tipo. E ele comenta que ambos estão na beirada, ambos estão na borda de alguma coisa, de alguma situação. Porque o Yuki fica falando, ó, esses monstros estão ali, eles só estão esperando um momento, eles vão atacar. Só que ninguém vê os monstros, ele fica desenhando na mesa, nas paredes e tudo mais. Ele fala, é só uma questão de tempo até acontecer. Mas por algum motivo, o zelador entende aquela questão que o Yuki tá tendo. Ele tá conversando com alguém e ele fala assim, esses garotos estão na borda. Na página seguinte, no primeiro quadro, é justamente um quadro assim, na diagonal, mostrando justamente uma cabine de banheiro interno. Tem a latrina, né, um espacinho do banheiro japonês assim, com a latrininha. Mostra justamente essa parte, justamente no momento que eles estão na borda, aquele momento de fragilidade, um momento do desconhecido, uma... a mesma coisa do Kazama, de ansiedade, né. E o Taiyum Matsumoto gosta de brincar com essas coisas e eu sempre fiquei... Por quê? Fui pesquisar coisa da psicologia e coisa do tipo, mas sempre vem o resultado de Freud, de discremento. Tá, pode ter algum sentido, mas não é bem isso que o Taiyum Matsumoto tá trabalhando aqui. E depois eu pensei, falei, cara, é isso. É a fragilidade, o momento que você vai no banheiro, não obviamente pra... Porque esse lance do banheiro não é pra... pro excremento, pra excreção. E sim você entrar num espaço que é só seu. Porque, querendo ou não, ir ao banheiro é estar vulnerável, de certa forma. Ah, você vai defecar, você tem que sentar, você perde suas defesas e coisas do tipo. E você se fecha num... num... num espacinho diminuto pra as pessoas não vejam você e você não veja ela. E tem também um lance da vergonha que as pessoas têm quando vai defecar, do barulho e coisas do tipo. Então, aquele espaço do banheiro, aquele quadradinho, é algo muito interno, é algo muito... Porto seguro, de certa forma, é uma proteção. E vinculando a essas coisas, eu peguei o banheiro e falei, cara, é isso. É a fragilidade. É você não querer se expor. De certa forma, você se esconde dentro de um porto seguro, de um forte. Que nesse caso, o que você tem disponível é o banheiro, é uma cabine de banheiro. E eu pensei, cara, é isso. Deve ter alguma corrente da psicologia, alguma coisa assim, que explique. Infelizmente, eu não achei. Mas a gente pode ver em filmes e séries, assim, realmente no contexto americano, que a pessoa sofre bullying, ela corre pro banheiro, ela fecha a cabine pra se proteger dentro do banheiro. Normalmente, em ambiente escolar, né? Como exemplo que eu citei, de filme de terror que o assassino vem, ou a criatura vem, que a pessoa, do mais esperado, sem defesa, extremamente frágil, fragilizada, aberta, corre pra uma cabine de banheiro pra se esconder ali, pra ver se, pelo menos, consegue prolongar o seu tempo de segurança, o seu tempo de vida, até que o antagonista, o assassino, encontre a vítima, né? Tem uma artista que fez uma obra, infelizmente não vou lembrar o nome dela aqui de cabeça, que ela fez isso, ela fez no meio da rua uma cabine, né? Como se fosse um banheiro público, que por dentro, ele é todo espelhado, né? As pessoas de fora não olham o que tá lá dentro, mas você, dentro desse banheiro, você vê tudo o que acontece, você tem toda a noção do espaço externo. E eu fiquei nisso. Uau! Então é isso, o Tai Matsumoto trabalha muito essas questões psicológicas, a fragilidade, descobertas, é um mundo, como que eu posso dizer? É um mundo desconhecido e você tá ali naquele ambiente tentando entender, tentando sobreviver, tentando juntar pecinhas pra conseguir alguma coisa, ou pra conseguir viver um tempo, ou pra conseguir entender tal situação. E como as obras do Tai Matsumoto tratam justamente de crianças ou adolescentes, você mistura todas essas questões que eles têm dentro desse prisma, né? E ele usa o banheiro como uma forma de metáfora, que eu acho isso muito incrível, porque quem lê Tai Matsumoto pode ter percebido isso, mas eu fiquei, cara, por que a figura do cenário do banheiro é tão frequente? É justamente isso. Quando eu peguei o Ping Pong pra ler e vi a situação do Kazama, eu falei, cara, é isso, é isso, é você se resguardar, de certa forma, de alguma coisa. Aí estalou, tudo veio. A Tônia eu fiquei, hum, Tai Matsumoto, hein? Provavelmente podem ter outras aparições do banheiro e outros mangás dele. Eu não li tudo, obviamente, tem muita coisa. Ele tem muito mangá de esporte, muito mangá que não é voltado pra infância, adolescência. Eu dei uma folhada rápida e insana e aparecem algumas coisas de banheiro, mas não na narrativa. Ele só joga ali um retalho pra você, como leitor, estar dentro daquela situação. Como é um ambiente escolar, então várias vezes tem alunos usando o banheiro pra conversar e coisa do tipo, mas não num contexto de interno, podemos dizer assim. Então, mais pra frente, talvez, eu tô com o Number 5 aqui pra ler, talvez tenha questões assim, porque eu acho que trata muito de questões psicológicas o Number 5. Quem sabe tem o banheiro, mas acho que não, porque se trata de seres adultos ou seres de outra dimensão, outro universo e coisa do tipo. Então é isso, Tai Matsumoto e banheiro. Fez sentido? Não sei, mas abriu, estalou assim, uff, na minha cabeça. Falei, cara, é isso, a relação do banheiro, mangá, Tai Matsumoto, fragilidade. Foda. Por que é isso? Tai Matsumoto é foda. Então, até o próximo vídeo.